E aí galera, aqui quem fala é o Batman e como sempre eu estou fazendo um resolvão completo de um anime. E nesse vídeo aqui a gente vai ver a vida de um cara que usa escudo, o escudo do capeta. A história segue a vida de um cara chamado Naufumi. Ele é um otaku universitário comum, que vive uma vida tranquila, tendo o apoio dos seus pais para estudar. E ele não sonha com uma vida grande nem nada, ele só quer o básico na sua vida e mesmo sendo bonito, ele está solteiro. Em um dia fatídico, ele se encontra em uma biblioteca absurdo em um livro misterioso intitulado de Manual das Armas dos Quatro Heróis. Antes que perceba, ele é levado para um mundo diferente junto com outros três indivíduos. Ao chegar, Naufumi percebe um escudo afixado em seu braço e logo percebe que ele e os outros três devem salvar esse reino desconhecido. Enquanto ele ainda está lidando com essa desconcertante reviravolta dos acontecimentos, os outros três, o Motoyaço com a lança, o Ren com uma espada e o Itsuki com um arco, parecem estranhamente confortáveis, já negociando compensações com aqueles que os convocaram. Os Invocadores escoltam os quatro heróis para conhecer o seu governante, o Rei. Mel Romack, Autocrade número 32. Esse Rei acabou dando uma certa atenção especial para o Motoyaço, o Rei em Itsuki, e zero de atenção para o Naufumi. Ele descreve a terrível situação. O seu mundo é assolado por ondas de calamidade, que são basicamente alguns portais interdimensionais que esporadicamente liberam monstros. E os quatro foram escolhidos pelas armas lendárias para os defenderem contra essas ondas. Em troca do seu heroísmo, o Rei promete duas opções. Eles podem ser enviados de volta para os seus próprios mundos, ou escolhem permanecer nesse novo mundo como heróis célebres por toda a vida. No entanto, suas capacidades atuais não são suficientes para enfrentar as ameaças. Para isso, o Rei garante a eles que voluntários serão arranjados para ajudá-los a caçar os monstros e aumentar seus poderes. Naquela noite, enquanto eles se acomodavam em seus alojamentos designados, os quatro heróis começaram a aprender mais uns sobre os outros e sobre o seu novo estranho ambiente. Eles descobrem o conceito de magia de status, que no caso é um sistema que fornece detalhes sobre suas capacidades e habilidades com armas. Eles também percebem um fato surpreendente, embora todos sejam do Japão, cada um parece ter vindo de um Japão diferente. Os outros três heróis já jogaram videogames diferentes aí com semelhanças impressionantes com a sua ação atual, e agora eles compartilham ideias sobre o mundo em que eles vivem agora. Eles mencionam que, em seus respectivos jogos, a classe de heróis de escudo de Naofumi é considerada a classe dos perdedores, Embora seja resistente a danos de monstros de nível baixo, o Naofumi não tem poder ofensivo significativo, uma desvantagem que não melhora com o aumento de nível. Na manhã seguinte, o Naofumi enfrenta mais contratempos. Apesar de uma dúzia de aventureiros aparecerem para se juntar aos heróis, nenhum deles o escolheu, pois uma notícia dizendo que o herói do escudo é incompetente e conhece pouco sobre as coisas vazou, e isso o tornou um líder indesejável. Apenas Malty, originalmente da equipe do Motoyasu, se voluntaria para se juntar a ele. Logo em seguida, cada herói recebe uma ajuda de custo mensal do rei, sendo 800 moedas de prata para o Naofumi, que não tem equipe, e 600 moedas para os outros. A Malty leva o Naofumi a um ferreiro chamado Enhart, onde ele adquire um modesto casaco de cota de malha por 100 moedas de prata. Para sua tristeza, o Naofumi descobre que ele não consegue nem mesmo manejar uma espada. Qualquer arma que ele tenta pegar sai voando de sua mão devido ao poder do escudo. Em seu primeiro dia de treinamento, o Naofumi luta contra balões laranjas, que são monstros velozes e aéreos. Suas limitações de combate tornam-se dolorosamente evidentes, pois ele leva 5 longos minutos para derrotar um deles, enquanto o Ren elimina facilmente vários com a sua espada. No entanto, ele descobre que o seu escudo pode consumir restos de monstros para desbloquear diferentes formas. Diferente do Naofumi, a Malty gasta muito dinheiro em um conjunto de armadura, e uma espada, prometendo recuperar o dinheiro matando monstros. Depois do jantar, ela sugere compartilhar um pouco de vinho, mas o Naofumi recusa, optando por dormir cedo. Antes de se recolher por precaução, ele guardou algumas moedas em seu escudo. No dia seguinte, ele descobre que os seus pertences foram roubados, e antes que ele possa investigar, a guarda real vê e o arrasta até o rei e os outros heróis. Lá, ele é acusado de tentar violentar a Malty, que desde então buscou refúgio com o Motoyazo, o que o torna ainda mais culpado. Para piorar tudo, o Motoyazo está usando a cota de malha roubada do Naofumi. O Naofumi vê isso, mas todos estão contra ele. O rei então declara que a punição para os seus crimes deveriam ser a morte, e que ninguém está disposto a ouvir a versão dele. Tudo isso enquanto a Malty faz caretas para ele. Nesse momento, a fúria de Naofumi atinge o auge. Ele percebe que foi incriminado. Quando ele exige provas das acusações, um cavaleiro apresenta uma camisola rasgada, alegando que ela foi encontrada em seu quarto. Naofumi rebate, dizendo que ela não estava lá quando ele acordou. Frustrado e se sentindo preso, ele exige ser enviado de volta ao seu mundo. No entanto, o rei informa que essa não é uma opção, pois os heróis só podem ser devolvidos depois que as ondas de calamidade foram interrompidas, e os novos heróis não podem ser convocados a menos que o conjunto atual seja morto ou as ondas sejam interrompidas. O rei informa friamente ao Naofumi que a notícia do seu suposto crime já se espalhou por toda a nação, anulando qualquer esperança de receber ajuda ou boa vontade de alguém. Despojado de sua dignidade, honra e finanças, o Naofumi se liberta dos guardas e sai correndo do castelo. Antes de sair, ele joga as moedas restantes que ele havia escondido em seu escudo em Motoyazo, percebendo que desde o início todos estavam contra ele. Em suas andanças sem rumo, o Naofumi encontra o Elhart, o ferreiro que havia equipado anteriormente. O Elhart levanta o punho como se fosse o atacar, mas depois de olhar para o Naofumi, ele muda de ideia. Em vez disso, ele oferece ao Naofumi uma armadura de segurança, e diz para ele devolver o dinheiro quando possível. Enfurecido e sem ter a quem recorrer, o Naofumi se dirige aos campos para descarregar a sua fúria em balões de laranja. E trabalhando durante a noite, ele acaba atingindo o nível 2. No dia seguinte, o Naofumi recolhe o resto dos balões que ele matou e vai até um comerciante para vendê-lo. E quando o comerciante tenta enganá-lo, o Naofumi contra-ataca revelando vários balões escondidos sobre seu casaco. Quando as criaturas voltam sua agressividade para o comerciante assustado, o Naofumi consegue um acordo mais justo. Esse passa a ser o seu método de operação, intimidando as pessoas para conseguir transações razoáveis e ao mesmo tempo afastando os ladrões. No entanto, o Naofumi logo percebe que desde então, ele perdeu o seu senso de paladar. Depois de duas semanas e mais duas subidas de nível, ele se encontra em um ciclo frustrante. Sua falta de poder de ataque o impede de derrotar monstros mais fortes, dificultando o seu aumento de nível, o que por sua vez o mantém fraco. Justamente quando ele está se defendendo de outro grupo de pessoas oportunistas, um homenzinho peculiar aparece, oferecendo uma solução radical para a situação de Naofumi. Em vez de aliados não confiáveis, o que ele realmente precisa é de alguém magicamente obrigado a obedecê-lo. Um escravo, incapaz de trair, mentir ou desobedecer devido a uma maldição que ameaça a sua vida. O homem estranho acaba sendo um traficante de escravos, operando em uma ampla tenda cheia de seres enjaulados que não são exatamente humanos. Enquanto Naofumi examina a seleção, guiado pelas sugestões do comerciante, ele nota um pequeno Demi-humano, parecido com um guaxinim, que parece estar com tosse. O comerciante de escravos leva Naofumi para uma tenda cheia de Demi-humanos, que no caso são criaturas com características físicas de animais. Embora a escravidão humana seja proibida em Melromark, devido ao seu governo supremacista humano, o comércio de Demi-humanos é completamente permitido. Inicialmente o Bellocas oferece ao Naofumi um Demi-humano do tipo lobisomem de alto nível, mas logo fica claro que o preço está além das possibilidades de Naofumi. O comerciante então lhe mostra opções mais acessíveis. Então, o Naofumi escolhe a Raftalia, uma garota Demi-humana doentinha do tipo guaxinim que ele havia notado anteriormente. Em seguida, o Naofumi leva a Raftalia para o Will Hart, e apesar da sua desaprovação, o Will Hart veste a Naftalia com um vestido de cota de malha, um colete de proteção e uma faca. O Naofumi faz com que a garotinha apunhale um dos balões, apresentando-a ao combate e obtendo informações sobre o sistema de grupo. Especificamente, ele descobre que os membros do grupo compartilham pontos de experiência e percebe que a Malte nunca formou um grupo com ele. Após o treinamento de campo, o Naofumi e a Raftalia comem em um restaurante. Mais tarde, enquanto molhiam folhas medicinais na floresta, ele dá a Raftalia um remédio para curar sua doença. Ela fica sabendo como sua identidade de herói do escudo, e se lembra do seu pai falando sobre a lendária bondade do herói para com os Demi-humanos. No dia seguinte, o Naofumi descobre pelo dono da loja de medicamentos que os remédios estão em alta demanda, devido ao impacto das ondas em várias cidades. Por isso, ele muda o seu foco para a coleta e venda de produtos medicinais. Com o passar dos dias, o Naofumi e a Raftalia ficam cada vez mais próximos. O Naofumi compra uma bola para a garota se divertir. Ele oferece lanches, corta o seu cabelo e a conforta quando ela tem pesadelos. Ele explica o propósito de sua caça para ganhar força, e diz que ela é necessária para combater as ondas de calamidade. Ele admite suas próprias limitações, tendo poder de ataque quase nulo, e esclarece que Raftalia terá que lutar no seu lugar. No entanto, ele promete agir como seu guardião inabalável em troca. Depois disso, na loja do ferreiro, o cara acaba reconhecendo o progresso de Raftalia. Então, o Elhart aprimorou a armadela de faca para uma espada curta. O Naofumi e a Raftalia viajam para um certo vilarejo para fazer negócios, e acabam sabendo de uma oportunidade por um comerciante local. Uma mina de carvão do vilarejo, rica em materiais valiosos, foi invadida por monstros. E o que restou da primeira onda, nem mesmo os cabaleiros do reino, nem os heróis conseguiram eliminá-los. Antes de se aventurar na mina, o Naofumi desbloqueia novas habilidades para o seu escudo, incluindo o escudo de corda, que lhe permite laçar coisas, e o escudo de ataque aéreo, que no caso é uma barreira invocável. Dentro da mina, ele também desbloqueia o escudo da picareta, o que lhe permite quebrar rochas com mais facilidade. A dupla consegue obter um pouco de itens da mina, mas logo eles encontram o cachorro preto de duas cabeças, um monstro da primeira onda, que desencadeia memórias traumáticas para a Raftalia, lembrando-la de que o cão é um dos mais perigosos. Sendo mais específico, ela se lembra da fera que matou seus pais. Em uma situação desesperadora, o Naofumi percebe que eles não podem fugir da fera, e decide enfrentá-la. Enquanto ele segura o cão, a Raftalia é inicialmente paralisada por conta do seu trauma do passado. O Naofumi diz para ela fugir enquanto ele segura o monstro. Se sacrificando pela garota. Então, diante de uma terrível repetição da morte dos seus pais, a Raftalia também teme por perder o Naofumi. Então, dominada por uma mistura de coragem e desespero, ela pega sua faca e mata o monstro, correndo logo em seguida para o Naofumi ferida em busca de conforto, marcando o verdadeiro início do relacionamento entre eles, de pai e filha. Após a aprovação, eles jantam em um restaurante, onde a Raftalia recolhe uma bandeira da refeição. O Naofumi acrescenta um ponto vermelho à bandeira branca, transformando-a em uma bandeira japonesa em miniatura, sendo esse um lembrete de que ele está lutando para escapar desse mundo distorcido e voltar para casa. Depois de duas semanas em suas aventuras de caça a monstros, o Naofumi e a Raftalia fizeram progressos significativos. O Naofumi desbloqueou uma série de novos escudos, alimentando a sua arma com restos de monstros derrotados. A Raftalia, por outro lado, passou por uma transformação surpreendente, amadurecendo e se tornando uma jovem mulher. Depois de um encontro, quando um monstro do tipo Porco Espinho deixa o Naofumi ferido, os dois visitam Elhart para fazer um upgrade na armadura. O Elhart nota o crescimento de Raftalia, mas o Naofumi permanece sem comentar nada, supondo que qualquer comentário sobre a sua aparência venha de pessoas aí que gostam de famas. Isso deixa a Raftalia frustrada, e ao renunciar às opções de armaduras disponíveis, eles optam por uma encomenda personalizada. Ao voltar para a loja depois do jantar, o Naofumi continua a tratar a Raftalia como uma criança, aumentando seu aborrecimento. Equipado agora com a sua nova armadura de bárbaro, o Naofumi fica pensando no momento imprevisível e na localização da próxima onda. Então, o Elhart o esclarece sobre a ampulhita vermelha da Era do Dragão, que no caso é um cronômetro, que faz a contagem regressiva para a próxima onda, e transporta os heróis para o local. Essa é uma informação crucial, que o Naofumi acha que deveria ter tido desde o início. Mas como ele só recebeu agora, eles se dirigem à torre para se registrar. Na torre, eles encontram os outros heróis, Motoyasu, Ren e Witsuki, e seus respectivos grupos. O Motoyasu flerta descaradamente com a Raftalia, enquanto insulta o Naofumi. Mas o Naofumi vai embora com ela, optando por se concentrar na preparação para a próxima onda. Pouco antes da próxima onda começar, a Raftalia pega um momento para expressar a sua profunda gratidão e lealdade ao Naofumi. Ela faz os votos de sempre segui-lo, consolidando o vínculo entre eles. E quando o último grão de areia cai na ampulheta do dragão, o Naofumi e a Raftalia se encontram nos arretórios da vila de Huit. Percebendo que os aldeões não foram evacuados, e que os cavaleiros não chegaram a tempo, o Naofumi se depara com uma verdade angustiante. A aldeia está condenada, a menos que eles intervenham. Então, rejeitando o papel de arma convencional de caçar chefes, eles optam pela defesa da linha de frente, contra uma maré de mortos-vivos e abelhas monstruosas. Eles executam uma divisão tática, e a Raftalia ajuda na evacuação, enquanto o Naofumi atrai muitos mortos, o máximo que pode, para longe da aldeia. Fazendo um movimento ousado, o Naofumi derruba uma torre de guarda em chamas, sobre uma horda que avança. Encorajados por sua coragem, Raftalia e vários aldeões se juntam aí, prontos para manter a sua posição. E quando você pensa que os cavaleiros de Melromatia estão chegando para dar apoio, eles recorrem ao bombardeio total, com desprezo pela segurança dos civis ou dos heróis. A Raftalia, furiosa, quase se choca com o capitão, mas é impedida por seu vice-capitão. O Naofumi, então, pede que eles redirecionem o seu poder de fogo para ameaça real. No entanto, o vice-capitão, e algum dos mais graduados, optou por ficar formando uma aliança incômoda com o Naofumi. Eventualmente, os outros heróis triunfam sobre o chefe das ondas. E enquanto esses heróis se preparavam para receber um tapinha nas costas e um saco de recompensas, o Naofumi recebe a gratidão sincera dos pobres aldeões. Algumas perdas eram inevitáveis, mas eles minimizaram a carnificina. A Raftalia, assombrada por seu próprio passado como um órfão da primeira onda, pergunta se eles pelo menos pouparam algumas crianças desse destino cruel. E o Naofumi confirma que sim, dando um tapinha em sua cabeça enquanto ela se emociona, derramando lágrimas tanto pelas perdas como pelas vitórias atuais que já foram conquistadas por ele. Após essa onda aí, o reino agora está todo em clima festivo. Então, uma grande celebração acontece no castelo real, onde o próprio rei dá parabéns aos heróis do arco, da espada e da lança. Naofumi, o herói do escudo, senta-se sozinho, refletindo sobre a sua presença forçada em nome da recompensa que lhe é devida. Nesse mar de indiferença, o Naofumi investiga o seu menu de ajuda e descobre um recurso de teleporte, que pode ser um divisor de águas para ondas futuras. Enquanto explora o menu, ele vê o capitão dos cavaleiros embelezando seu próprio ego para uma plateia de jovens nobres. Na verdade, o capitão havia abandonado Naofumi e mal contribuiu para a derrota das ondas. Perto dali, os nobres elogiam os heróis, particularmente impressionados com o número reduzido de baixas. Motoyasu, o herói da lança, é o centro das atenções femininas até que a Malte, verde de inveja, interrompe as conversas. Quando Motoyasu vê Rafitalia navegando pela multidão, a Malte se inclina furtivamente para sussurrar algo em seu ouvido. A Rafitalia, por sua vez, pede para que o Naofumi coma, mas ele, desinteressado, se recusa. O nosso jogador está concentrado em se preparar para a próxima onda e não consegue provar a comida. Para não ser dissuadida, a Rafitalia o convence a provar um pouco de bolo. Esse ato inocente provoca uma tempestade. Em um momento de trama, o Motoyasu tira uma luva e a joga nos pés de Naofumi, desafiando-o para um duelo. A sala fica paralisada, com um suspiro coletivo pairando no ar. O Naofumi, no entanto, permanece calmo. O Motoyasu confronta o Naofumi sob o status de escrava da Rafitalia, exigindo sua liberdade se ele vencer o duelo. O Naofumi ressalta que a escravidão é legal de acordo com as leis desse país, mas o Motoyasu insiste Os outros heróis também se expressam mostrando-se visivelmente enojado com as ações de Naofumi. E quando o Naofumi pergunta sobre a sua própria recompensa por vencer, o Motoyasu hesita antes de sugerir que ele poderia ficar com ela. Sem se impressionar com a falta de apostas, o Naofumi tenta ir embora, mas é impedido pelos guardas do rei, que o forçam a aceitar o duelo. Tudo isso enquanto a Rafitalia tenta garantir a sua aliança voluntária com o Naofumi, mas ela é abruptamente amordaçada e arrastada para longe. O rei que deu essas ordens diz que ela está sendo influenciada pelo brasão de escravos. Enfurecido e encurralado, o Naofumi concorda a contra gosto com o duelo, mas exige a devolução de Rafitalia após a vitória. A Malte aproveita o momento para zombar de Naofumi, apontando a sua incapacidade de realizar um ataque, provocando assim os risos da multidão preconceituosa. No pátio, o duelo começa, e apesar da desvantagem de 22 níveis e da torcida a favor de Motoyasu, o Naofumi mantém a sua posição, usando o seu escudo de metal leve. Ele desvia facilmente dos ataques de Motoyasu. O Naofumi reivindica a vitória quando o Motoyasu não consegue penetrar em seu escudo. O Motoyasu então tenta um poderoso ataque com a lança do caos, mas ela mal atinge o Naofumi. Pego no período de recarga, o Motoyasu fica vulnerável. Aproveitando essa janela de oportunidade, o Naofumi contra-ataca, usando um arsenal de monstros balões e uma variedade de escudos para virar o jogo, empurralando o Motoyasu. Indignado, o herói da lança o acusa de estar lutando injustamente. O pátio fica tenso quando todos percebem que o Motoyasu pode realmente perder. Na verdade, ele já perdeu. E no momento em que o Naofumi está prestes a selar sua vitória, a Malt intervém com uma explosão de magia de vento. O Motoyasu, com seu período de recarga encerrado, retalia com um ataque devastador da lança-relâmpago. E esgotado, o Motoyasu reivindica sua vitória. E quando o Naofumi protesta contra a trapaça em flagrante, a plateia permanece em silêncio, considerando-o um perdedor. O rei Autokrei e todos maltratam ainda mais o Naofumi, declarando o Motoyasu o vencedor. Enquanto a Malt se diverte com a derrota do Naofumi, o rei Autokrei parabeniza o Motoyasu por sua conquista, revelando que a Malt na verdade é a princesa Malt, a filha do rei. Ela corre para se juntar ao seu pai e o rei Autokrei proclama o seu objetivo de salvar o mundo. Enquanto eles fazem isso, o herói da lança, o Motoyasu, recebe a cura, deixando o Naofumi sozinho na arena para refletir sobre a revelação. Ela o atinge como uma tonelada de tijolos. Ele foi preparado para o fracasso desde o início. A Malt nunca quis ser sua companheira. A união dela com ele foi um ato elaborado para derrubá-lo, explorando a sua confiança ingênua. A mulher não só roubou a armadura dele, mas também avaliou seu conhecimento e sua situação financeira. Uma vez que ela tinha o que precisava, ela o roubou às cegas, praticamente assegurando o seu lugar ao lado do herói que ela realmente havia escolhido, o Motoyasu, e também colocou o Naofumi na lista negra dos cidadãos. O objetivo era impossibilitá-lo de se recuperar de suas perdas, tanto materiais quanto de reputação. Enquanto isso, o Rei Alto Koei não era o líder justo que o Naofumi tinha inicialmente em mente. Como o pai de Malt, era quase certo que ele estava envolvido na trama. Mesmo que não estivesse, ele não fez nada para ajudar o Naofumi, deixando-o sofrer um destino injusto. Ficou dolorosamente claro que o Rei, por razões ainda desconhecidas, nutria um ódio intenso pelo herói do escuro. Ele não tinha uma intenção de conduzir uma investigação justa sobre as acusações contra o Naofumi, e esse preconceito orquestrado contra ele esclareceu ou por que o povo de Malromat não acreditou facilmente nele. A mentira da Malt com o endorso do Rei Alto Koei a sua falsa narrativa que não foi contestada, tornando-se completamente a opinião verdadeira pública contra o Naofumi, mesmo entre aqueles que poderiam estar inclinados a acreditarem em sua versão da história. O duelo com o Motoyazo não foi uma luta pela honra, foi uma armadilha preparada pela família real. A Malt simplesmente brincou com o ego de Motoyazo, provavelmente alimentando-o com uma história sobre os supostos maus tratos de Naofumi a Rafitalia. Não se tratava de salvá-la, ainda mais o Naofumi, tirando o seu único aliado. Enquanto o Naofumi permanece ali, uma néboa escura começa a emanar do seu escudo, refletindo a sua crescente raiva e desespero. Ele não pediu por nada disso, não queria ser convocado para esse mundo, não queria ser um herói e certamente não queria ser o desprezado herói do escudo. No entanto, aqui está ele, o alvo de um ódio implacável e injustificado, acrescentando insulto à injúria. Um ministro anuncia o ato heróico de Motoyazo de libertar a Rafitalia. A multidão se torna ainda mais cruel, rotulando o Naofumi como escória e até mesmo pedindo para ele ser executado. Essa é a gota de água e Naofumi se enfurece, consumido por uma raiva fervente que se manifesta fisicamente como uma névoa escura que o envolve. Enquanto sucumbe a essa raiva, a sua visão fica embaçada. Ele alucina com a Rafitalia em sua forma infantil, tendo seu brasão de escrava removido. A sua percepção distorcida faz com que ele a veja ir embora, reforçando a sua sensação de abandono. Uma tentativa de descartar o seu escudo amaldiçoado falha, pois o escudo logo se reacomoda no seu braço como se estivesse zombando de sua impotência. Nesse momento sombrio, o Naofumi decide que já teve o suficiente. Se o mundo está contra ele, então ele está contra o mundo. Suas emoções transbordantes liberam algo sinistro de dentro do seu escudo. Chamada de Kustad Ceres, perdida em sua negatividade em espiral e em seu poder recém-ativado, ele se torna cego para tudo ao seu redor. Naofumi, consumido por suas próprias emoções sombrias e pelo poder sinistro do seu escudo, não percebe a reviravolta dos acontecimentos. O Motoyazo recebe um tapa bem dado da Ravitalia e não um abraço de gratidão, como o cara esperava que iria receber. O rei Amalt e os espectadores ficam assustados, então a Ravitalia chama o Motoyazo de trapaceiro publicamente, rompendo a fachada. Amalt, incrédula, exige uma explicação. A Ravitalia ignora a Edith para o Motoyazo que ela nunca pediu para ser resgatada. Uma discussão acalorada se desenrola enquanto o Motoyazo tropeça em seu raciocínio. A Ravitalia rebate cada argumento com verdades intancáveis. A próxima ligação de Motoyazo de que a Ravitalia tinha que ser libertada porque era uma escrava e, portanto, dever ter sido maltratada, revela a sua ignorância. Ele tomou as palavras de Malt pelo valor da face, sem se preocupar em investigar ou mesmo perguntar a Ravitalia. Ela expõe essa falha, afirmando que o Motoyazo não sabe nada sobre o verdadeiro Naufumi. A Ravitalia rebate os argumentos de Motoyazo, enfatizando que o Naufumi nunca a maltratou. E, embora o herói do escudo possa ter ativado a maldição para levá-la a lutar, ele nunca a coagiu além de sua vontade. Na resposta de Motoyazo de que ninguém deve ser forçado a lutar parece vazia. Afinal, foi ele e o rei que forçaram o Naufumi a lutar em um duelo unilateral. Motoyazo, convocado esse mundo para combater as ondas mortais e está essencialmente aqui para lutar, querendo ou não. A Ravitalia vai além, expondo as necessidades práticas da situação deles. Devido às limitações do escudo, o Naufumi não pode usar outras armas e para ter uma chance de sobreviver às ondas e aos diversos desafios que o mundo lhe impõe, esses aliados que possam lutar. O Motoyazo se apega à sua noção de que a Ravitalia não deveria ser a única a ajudar o Naufumi, mas a princesa Malt o interrompe, enfurecida porque a sua trama está sendo desvendada e o seu menino de ouro, Motoyazo, está sendo envergonhado publicamente. Ela ordena que a Ravitalia fique em silêncio. O flagrante de desrespeito da Malt pela ADM humana só confirma o que o Naufumi suspeitava e nesse momento um homem na multidão vê algo. Ren e Itsuki entram na arena. a multidão murmura em confusão. Itsuki visivelmente irritado exige uma explicação para a interferência ilegal de Malt na novela. Ela se faz desentendida deixando Motoyazo confuso. Lançando uma bomba o rei disse que o Naufumi estava certo. O Motoyazo não venceu de forma justa. Alguém havia usado magia de vento em Naufumi dando a Motoyazo uma vantagem injusta. Embora ele não cite nomes o olhar do rei para a Malt diz tudo. A Malt se apresenta como uma inocente e sorri tentando se esquivar das alegações. fosse verdade alguém já teria se manifestado mas o Itsuki rapidamente rebate o argumento dela atribuindo o silêncio da multidão a ameaça que o rei pode representar para proteger a sua filha. Além disso a proclamação do rei não estava apenas declarando uma falsa vitória mas era um aviso aos seus súditos para que eles ficassem em silêncio ou enfrentariam as consequências. Suas expressões inquietas e ansiosas dizem tudo. Eles sabem a verdade mas não ousam dizê-la. O rei lança um olhar de repulsa para a Malt decepcionado por eles terem se rebaixado tanto a ponto de corromper um duelo sagrado com sua autoridade real. Vitória depois de ter se manifestado passa rapidamente por Motoyasu e seus aliados sem agradecer nem sequer olhar para eles não demonstrando nenhuma deferência por suas posições na sociedade. Um silêncio pesado cobre a Ary enquanto a Hapitalia se aproxima de Naufumi que está perdido em seu próprio mundo de desespero e raiva sem nem mesmo ter ouvido a defesa anterior dela. Ele se irrita quando ela tenta cautelosamente se aproximar dele. Consumido pelo sentimento de traição ele ataca chamando-a de traidora e perguntando com desdência ela veio para se gabar. Ele então a dispensa dizendo para ela ir embora. Com cuidado a Hapitalia confessa que ouviu os rumores que circulavam sobre ele. No entanto isso só aumenta a fúria de Naufumi. Quando ela tenta dizer que não acredita nos boatos e que confia nele ele a interrompe recusando-se a ouvir ou deixá-la terminar. Frustrado e angustiado o Naufumi grita que é inocente mas por dentro ele sabe que as suas palavras provavelmente não serão ouvidas. Quando a Hapitalia se aproxima ele afasta cego por sua própria dor e desconfiança ele não percebe que a Hapitalia está tentando lhe oferecer conforto. Em vez disso ele acha que é outro truque para atormentá-la. Ele pergunta em voz alta o que mais o povo de Mel Romack planeja tirar dele. Em um ato tão fútil de desespero o Naufumi tenta arrancar o escudo de seu braço mas a Hapitalia o impede. Ela coloca a mão sobre o escudo lembrando de que esse mesmo escudo salvou a vida dela e que ele apesar de todas as suas limitações protegeu outras pessoas durante as ondas. O Naufumi tenta ignorar suas palavras confessando que inicialmente havia apenas como uma ferramenta mas a Hapitalia ignora isso afirmando sem rodeios e ele a salvou. Ela estende a mão abraçando com firmeza e em uma posição definitiva a Hapitalia declara sua lealdade inabalável a Naufumi. Ela declara que sabe que ele é gentil e afirma a sua intenção de ficar ao lado dele independente dos rumores ou acusações. Quando ela o libera de seu abraço algo transformador acontece. A percepção distorcida de Naufumi sobre ela uma Hapitalia já adulta. Ao mesmo tempo o poder debilitante do seu escudo amaldiçoado começa a recuar. A Hapitalia então diz a única coisa que o Naufumi estava desesperado para ouvir. Ela acredita em sua inocência. O peso emocional de suas palavras o atinge profundamente e ele de repente percebe o quanto havia subestimado a lealdade inabalável dela. Finalmente como se fosse libertado de um fediço o poder da série amaldiçoada se dissipa. Pela primeira vez desde que foi convocado para esse mundo hostil ele sente que tem uma verdadeira aliada em Hapitalia. As incansáveis semanas de desprezo rumores e acusações parecem aliviar quando a Hapitalia o abraça de forma reconfortante afirmando sua crença e sua inocência. O foco se volta para os mentores de tudo isso. Sem palavras o reirá às costas da dupla admitindo silenciosamente que o seu esquema para separar o Naufumi de sua fiel companheira que falhou. As evidências estão aí para todos verem. Centenas de testemunhas viram a remoção do brasão de escravo de Hapitalia e ouviram suas afirmações sinceras. Não há espaço para mais dúvidas. A Hapitalia fica ao lado de Naufumi não porque é forçada mas porque ela escolhe fazer assim selando o fato na mente de todos os presentes de que ela é genuinamente leal ao herói do escudo. Por fim sobrecarregado pelos eventos do dia ele adormece no corpo dela. Ao amanhecer o Naufumi acorda e descobre que a mulher que ele sempre viu como uma criança de fato cresceu. A Hapitalia explica a biologia única dos demihumanos e como eles envelhecem rapidamente em reação aos seus níveis. Uma característica que alimenta ainda mais a discriminação contra eles em Mel Romar. A Hapitalia então apresenta ao Naufumi sanduíches feitos com sobras do banquete do dia anterior e quando ele dá uma mordida um olhar de espanto cruza seu rosto. Ele pela primeira vez pôde realmente sentir o gosto da comida depois de muito tempo. A Hapitalia o tranquiliza mais uma vez dizendo que eles estão juntos nessa jornada. Em um quarto luxuoso em outro lugar uma mulher misteriosa ouve atentamente enquanto o espião a informa sobre os últimos acontecimentos relacionados ao Naufumi e sua família real. Intrigada mas não muito surpresa com as ações do rei ela suspeita que a princesa Malti seja por trás de tudo. Feliz em saber que o Naufumi encontrou um aliado em Hapitalia ela muda o seu foco para as preocupações mais urgentes mantendo a estabilidade em sua própria região e de olho nos países vizinhos de Mel Romar. A mulher instrui seu espião a continuar a vigilância na capital percebendo mais turbulência devido a controversa convocações dos heróis por Mel Romar. De volta à corte real os heróis se reúnem para receber suas respectivas recompensas pelo serviço prestado contra as ondas por atender as solicitações da coroa. Cada um recebe umas pratas de acordo com a promessa inicial. O Motoyazo recebe 4 mil o Itzuki e o Ren recebem 3 e 800 cada e o Naufumi deve receber 500. O rei anuncia abruptamente que a recompensa de Naufumi será perdida para cobrir os custos da libertação de Hapitalia do seu contrato de escravo. Essa injustiça flagrante não passa despercebida por Itzuki e Ren que protestam contra o tratamento injusto. Eles argumentam que o Naufumi nunca foi derrotado no duelo apontando as próprias violações do rei incluindo a interferência da princesa Maud sugerindo que o Naufumi quebrou as regras ao levar balões para o duelo mas o Itzuki e o Ren são rápidos em rebater eles apontam que o argumento dela não tem validade devido a sua própria violação das regras lançando um feitiço para sabotar o Naufumi ou ainda pior o Ren acrescenta que as ações de Naufumi durante a onda foram louváveis e fundamentais para minimizar as baixas sendo assim ele certamente merece uma compensação adequada apesar da defesa apaixonada de Itzuki e Ren o rei permanece obstinado em ferrar o Naufumi embora toda essa resistência o leve a considerar o Naufumi a contra gosto as 500 praças que ele havia lhe prometido depois de receber o seu escasso pagamento o Naufumi foi dispensado pelo rei do castelo e antes que o Naufumi possa responder a Raftalia entra em cena com um olhar de desdém para com o rei e a princesa ela sinaliza que é a hora deles irem embora deixando a realeza visivelmente irritada satisfeito o Naufumi segue a dica de Raftalia e os dois saem juntos eles voltam para o Mercador de Seres Vivos onde a Raftalia solicita a restauração do seu brasão de escrava que para ela é um símbolo de confiança que ela compartilha com o Naufumi e embora ela espere que esse ato faça com que ele a reconheça como mulher a questão não passa pela cabeça de Naufumi enquanto ele absorve a tinta do ritual em seu lendário escudo ele desbloqueia um recurso de série de escravos aumentando as estatísticas de Raftalia em cada nível e depois de recusar a oferta de Belokas de comprar a Raftalia o Naufumi vê uma rifa de ovos de monstros por 100 pratas ele poderia ganhar um ovo de monstro aleatório no mínimo ele acabaria com o Filoreal uma criatura adequada para viagens mas também há um ovo de dragão na mistura valendo consideráveis 20 moedas de ouro se criado corretamente aproveitando a oportunidade o Naufumi ouve enquanto Belokas delineia um novo pacote especial para o banalazão de escravos e para o sorteio de ovos Naufumi então passa na loja de medicamentos e agradecido pelo papel de Naufumi na proteção de sua família durante a recente onda o proprietário lhe dá de presente um livro intermediário sobre porções e artesanatos um ato semelhante de gratidão o aguarda na loja de magia o proprietário revela que o Naufumi tem afinidade com magia de cura e de apoio enquanto a Raftalia se inclina para magia negra e de luz ela também incentiva a Raftalia a aprender magia e de ilusão e embora ela gostasse de dar ao Naufumi uma bola de cristal uma magia selada ela não pode se dar ao luxo de se desfazer dela em vez disso ela menciona que o reino havia comprado muitas dessas bolas presumidamente para os outros heróis ao estudar os livros o Naufumi descobre uma lacuna em suas capacidades ele entende a líquima falada por meio do recurso de tradução automática do seu escudo mas não consegue lê-la Raftalia sugere que eles aprendam o idioma e a magia juntos especialmente porque eles tem mais de um mês antes de chegarem a cidade da próxima onda optando por passar a noite e ler eles descobrem que o seu ovo de monstro eclodiu em um filoplano a criatura se torna adulta em apenas dois dias graças ao recém desbloqueado escudo de domador de feras do Naufumi o nome da fera acaba sendo filo para simplificar o fato dela ser um filoreal e esse ser rapidamente se torna um novo ponto focal para o grupo de Naufumi no momento em que eles estão se adaptando a nova dinâmica o Motoyasu chega com uma comitiva real e um decreto declarando-se o novo senhor da aldeia e no seu primeiro ato ele manda todos fazerem o M de Motoyasu e lança um imposto paralisante de 50 pratas para quem entrar ou sair uma taxa que efetivamente levaria a aldeia a valência da noite para o dia faz o M de Motoyasu o Naufumi aponta o absurdo desse imposto observando que uma noite na pousada com comita custa apenas uma prata a sua objeção repercute entre os aldeões provocando uma revolta contra o governo pesado de Motoyasu e no momento em que a malte prepara seus cavaleiros reais para reprimir a rebelião um grupo de agentes secretos conhecido como as sombras intervém entregando uma mensagem que leva a mudança em seu decreto dessa vez tudo acaba em uma corrida de dragões entre o Naufumi e o Motoyasu com o governo dessa aldeia em jogo embora relutante em participar dessa competição o Naufumi se vê envolvido quando o Filo desafia avidamente o dragão de Motoyasu o herói da lança adoça ainda mais a situação ao prometer uma recompensa se o Naufumi vencer durante os preparativos para a corrida as provocações de Motoyasu contra o Naufumi e Filo chegam a um ponto de ebulição levando a pilo a chutá-lo diretamente na virilha lançado ao ar pela força do chute o Motoyasu proporciona um espetáculo que finalmente quebra a fachada de Naufumi provocando nele um sorriso genuíno o primeiro que a Rafitalia viu desde que eles se conheceram e a corrida de dragões é simples eles só precisam dar três voltas ao redor da vila começando e terminando no portão logo no início a impressionante força das pernas de Filo dá ao Naufumi uma vantagem significativa sobre o Motoyasu e seu dragão mas a corrida está longe de ser justa os cavaleiros de Malt lançam feitiços eles também montaram armadilhas mágicas pelo campo tentando sabotar a vitória do Naufumi mesmo com esses contratempos incluindo debuffs feitos na Filo e aumentos de velocidade no dragão de Motoyasu a Filo mantém sua liderança o Naufumi avança pelas armadilhas com facilidade graças à habilidade do seu escudo e eles cruzam uma linha de chegada em primeiro lugar em uma revida volta surpreendente a Filo se transforma de uma criatura semelhante a um avestruz em algo parecido com uma coruja gigante a Malt tenta usar essa transformação como prova de trapaça mas as sombras intervêm novamente elas revelam que os verdadeiros de Motoyasu citando as armadilhas mágicas feitas sob medida e o uso de feitiços que o Naufumi e a Raftalia não conseguem usar a equipe de Motoyasu se afasta desacreditada enquanto a recompensa de Naufumi ele recusa o dinheiro receoso aí de que mais rumores o acusem de saquear os cofres da aldeia a Filo escolhe uma carroça levemente danificada que sobreviveu ao último ataque da onda o Naufumi também recebe um passo de comerciante que o isenta de pedágios a perspectiva de se tornar um comerciante lutador o entusiasma e ele deixa a aldeia eles logo percebem a incrível capacidade de Filo sendo a velocidade dela aí um lado negativo ele deixa a Raftalia em Garzizk e eles montam um acampamento para permitir que ela se recupere Naufumi descobre que as pernas da Filo são incrivelmente quentes e confortáveis na manhã seguinte porém ele acorda e encontra a Filo substituída por uma pequena loira com asas angelicais que o chama de mestre e pede café da manhã e lá estava o Elhart prestes a saborear o seu sanduíche quando o Naufumi Raftalia e uma jovem loira camuflada entram e o Elhart oferece um pedaço do seu sanduíche para sua surpresa a garota se transforma em um Filoreal e devora tudo de uma vez só o Naufumi e a Raftalia explicam a sua última visita ao Belocas e o Belocas para fazer o brasão de escravo da Filo acabou usando um brasão de alta qualidade esvaziando os bolsos do Naufumi no processo e fazer roupas que mudam de forma para Filo e está além das habilidades do Elhart então ele fornece um vestido deixado por outro cliente e os encaminha para um alfaiate local o alfaiate precisa de fios mágicos que por sua vez exige um novo cristal mágico para a roda de fiar do dono da loja de magia por enquanto a roda continua sem cristal mas o dono da loja de magia determina que a Filo tem uma afinidade com magia do vento durante uma consulta gratuita sem opções imediadas o grupo se concentra na recuperação das perdas eles fabricam algumas mercadorias e usam o Filo para puxar a carruagem entre as cidades em sua jornada eles encontram um homem frenético correndo pela estrada ele está desesperado para levar remédios para sua mãe doente e fazendo um acordo para receber o pagamento o Naufumi deixa a carruagem para trás e corre com o homem nas costas de Filo até a casa de sua mãe lá o Naufumi usa sua habilidade medicinal para amplificar os efeitos do remédio curando a mulher em agradecimento eles são pagos com comida e o Naufumi e a Filo voltam para se juntar a Rafital o grupo passa vários dias ganhando dinheiro com a venda de mercadorias remédios e ofereceram passeios ganhando fama aos poucos e qual um comerciante acessórios observa que o Naufumi agora é conhecido como um Sante Healer que viaja em uma carruagem puxada pelo deus dos pássaros domésticos durante uma discussão sobre isso a Rafitalia avista uma gangue de bandidos na estrada à frente o líder afirma que eles pretendem roubar o comerciante e fazer o que quiserem com a Rafitalia determinados a não serem vítimas o Naufumi a Rafitalia e a Filo se preparam para revidar no entanto os bandidos mencionam que tem um guarda-costas da classe superior Naufumi percebe nesse momento que não conhece os detalhes das atualizações de classe e lamenta a sua falta de uso de magia a Rafitalia usa uma magia para ficar invisível para um ataque surpreso enquanto a Filo criou um tornado derrotando os bandidos os bandidos revelam que o outro comerciante traiu o Raigual que é amigo do Naufumi e ao reconhecer o Naufumi como o herói do escudo os bandidos acreditam que os guardas favorecerão eles em detrimento ao herói do escudo difamado então o Naufumi simplesmente os entrega a Filo mas depois que eles imploram por misericórdia ele cita a frase anterior de que ele é o péssimo e horrível o vilão herói do escudo no entanto ele poupará suas vidas pelo menos assim os bandidos conduzem até a base deles entregando todos os itens roubados o Naufumi também recebe um pagamento extra do comerciante pelos problemas que esses bandidos causaram impressionado com o espírito empresarial de Naufumi o comerciante oferece a ele seus contatos e treinamento como artesão o Naufumi aprende a refinar metais queria criar e encantar pedras preciosas e até adquirir algum conhecimento mágico o Naufumi também é apresentado a rede de contatos do comerciante que compartilha vários rumores sobre os heróis e de acordo com os boatos o Motoyazo acabou milagrosamente com a fome de uma aldeia ao plantar uma safra lendária o rei está em uma onda de matança de monstros no sudeste chegando até mesmo a derrubar um dragão enquanto os feitos heróicos do Itzu que permanecem indefinidos para completar o comerciante fornece ao Naufumi uma valiosa carta de recomendação concedendo-lhe acesso às minas de Midril e outras pedras preciosas com essa carta em mãos o Naufumi descobre a localização da gema mágica necessária para as roupas transformadoras da Phil acompanhado pelo dono da loja de magia eles viajam para uma caverna adjacente a um templo abandonado dentro da caverna eles encontram um baú de tesouro vazio com uma inscrição de advertência em um idioma antigo alertando para não abri-lo ou pegá-lo seu conteúdo são sementes um sentimento sinistro se apondera de Naufumi enquanto exploram a caverna o grupo fica perplexo ao ouvir o ressentimento por ter sido rotulada como escrava de Naufumi e Phil expressa seus desejos perturbadores o dono da loja de magia intervém revelando que os monstros da caverna imitam seus pensamentos e manipulam suas vozes para semear a discórdia entre eles dispersando as ilusões a Phil entrega sua magia de vento para derrotar essas criaturas enganadoras mais adiante em seu caminho o grupo encontra uma pequena novidade mais ou menos do tamanho de um leão a Rafetalia e a Phil lança um ataque contra ele e percebendo que o monstro está rastreando a Rafetalia pelo som eles resolvem fazer uma jogada inteligente o Naufumi usa o seu recém-adquirido escudo de voz amplificando a voz de Phil como um megafone atordoando o monstro com um ataque sonoro ensurdecedor a criatura acaba sendo derrotada por meio de uma combinação de magia de fogo a espada de Rafetalia e o poderoso chute de Phil depois de obter os cristais com sucesso o grupo retorna a loja de magia eles usam a mana de Phil para criar um fio mágico necessário para as suas roupas calculando o custo total que inclui as roupas e o selo de monstro de alta qualidade o Naufumi calcula que sejam 340 pratas somadas as 100 pratas originais gastas na compra de Phil o Naufumi então enfatiza que a Phil precisa trabalhar duro para pagar essa dívida acumulada agindo de acordo com a dica de Raigua o Naufumi e sua equipe vão à vila de Lerno para vender um herbicida muito necessário e ao chegarem eles descobrem que o vilarejo é assombrado por videiras frutíferas agressivas o chefe explica que a tentativa equivocada de Motoyazo de resolver a fome plantando uma semente de bioplanta levou a esse caos essas sementes são as mesmas que Naufumi encontrou na camada sudoeste a bioplanta inicialmente produziu plantas comestíveis mas elas se transformaram em monstros após a partida de Motoyazo chegando a se tornar um parasita e infectar os aldeões um grupo de aventureiros tentou arrancar as plantas mas não retornou a Philo resgata esses aventureiros e surpreendentemente revela sua capacidade de falar revelando o Naufumi como o salvador da ave celestial depois de curar os aldeões eles pedem para que o Naufumi ajude os aventureiros erradicando a bioplanta e após repreender os aldeões por sua falta de cautela o Dr. Krause é o primeiro a receber o tratamento e adianta o pagamento pelo extermínio dos mortos e em seguida o grupo do herói do escudo entra em ação e em seu ataque imprudente contra as bioplantas a Raftalia e a Philo tropeçam e colocam um ao outro em situações cômicas causando um incômodo em Raftalia e um sorriso de Philo reconhecendo a eficácia do uso de suas habilidades aprimoradas de escudo para aplicar o herbicida o Naufumi enfrenta as plantas com as suas defesas superiores despejando o herbicida diretamente do núcleo da bioplanta original e destruindo-a para evitar um desastre futuro o Naufumi ordena que os seus companheiros coletem as tementes desbloqueando vários escudos com a sua arma lendária assim o Naufumi ganha o poder de analisar e modificar as plantas após uma noite os poderes de escudo o Naufumi faz alterações cruciais nas plantas limitando sua capacidade de mutação e controlando seu crescimento e produtividade agora o Naufumi planeja comercializar as suas sementes modificadas mas os aldeões preocupados com a sua experiência anterior trocam elas por todas as frutas não modificadas para evitar mais desastres e garantir o lucro o Naufumi considera os aldeões um público difícil para o comércio de sementes e rapidamente vende as sementes modificadas para o Raikwal ganhando uma boa quantia Raikwal então oferece uma outra tarefa entregar um pacote em uma pousada como a fonte termal próxima depois de concluir a entrega e ganhar um pouco de dinheiro o Naufumi e seus companheiros deseem passar a noite no entanto o ciúme crescente de Raftali em relação a proximidade de Filo com o Naufumi se torna evidente apesar de seus esforços para se relacionar com ele e imaginar o futuro dele juntos ela se sente ofuscada pela presença constante de Filo e a Filo para piorar afirma até mesmo que o Naufumi escova o seu cabelo e ao ouvir uma conversa sobre um item raro chamado Laodin que pode ser usado para criar um acessório que promove o amor Raftali vê uma oportunidade quando a noite cai a Raftali toma uma iniciativa para adquirir o tal do remédio ela descobre que um pássaro chamado Gakoku coleta um mitriu o que a leva a encontrar um dos seus ninhos coincidentemente a Filo tem a mesma ideia com o objetivo de conseguir um ovo de Gakoku para provar que é uma companheira adequada para o Naufumi ela acaba indo para o mesmo lugar e assim uma corrida se inicia e tudo começa e obviamente com a Filo em vantagem devido a suas pernas fortes ela adquire uma vantagem inicial mas ela cai de um penhasco devido ao seu comportamento brincalhão em uma tentativa de salvar a Filo a Raftali também cai levando-os a encontrarem um monstro parecido com o Javali eles escapam da criatura e se unem durante a aventura enquanto tentam roubar o ninho o Javali aparece e destrói os ovos fazendo com que o Mitriu voe indignadas as meninas concentram a sua raiva no Javali e o trazem até o Naufumi que o leva de volta à cidade como um prisioneiro e acaba vendendo-o aos moradores com os ganhos eles compram ferramentas para ajudar o Naufumi a melhorar o seu trabalho artesanal e depois de expressar a gratidão o Naufumi sugere que o grupo se limpe nas fontes termais e apesar de serem tratados como crianças as duas concordam em continuar buscando uma conexão com seu mestre enquanto o grupo se prepara para partir no dia seguinte o Naufumi ouve um comerciante discutindo a rápida venda de remédios na vila oriental próxima decidindo aí o seu próximo empreendimento comercial eles seguem nessa direção tarde da noite o Naufumi está criando acessórios que são basicamente um bracelete para a Raftali e um prendedor de cabelo para a Filo quando a manhã chega e eles se preparam para pegar a estrada uma mulher idosa e um garoto se aproximam avisando sobre uma praga mortal que atingiu o vilarejo e não pode ser curada pela medicina no vilarejo o Naufumi segue o médico da aldeia que está explicando a origem dos problemas deles basicamente o problema vem da montanha e um vento está trazendo isso e o que está gerando tudo isso no fim é o veneno do cadáver de um dragão o médico da aldeia explica que a origem dos seus problemas está nos ventos da montanha que carregam o veneno do cadáver de um dragão esse dragão foi morto por rei um mês antes e o seu corpo foi deixado como uma atração turística no entanto a prosperidade durou pouco pois os moradores logo foram vítimas do veneno carregado pelo vento da montanha para piorar a situação a influência do cadáver do dragão transformou os monstros locais em criaturas ferozes e verenosas impossibilitando que aventureiros comuns se aventurem nas montanhas apesar da situação terrível os cavaleiros e heróis do reino afirmam que estão preocupados demais para resolver o problema imediatamente oferecendo apenas promessas de mais remédios o Naufumi se apresenta pedindo a guilda que cancele o pedido e concordando em resolver o problema ele mesmo por 5 mil moedas de prata essa exigência ousada resalta que eles não serão explorados por um salvador ingênuo e que o seu objetivo é ajudar a todos assim eles avançam pela montanha enfrentando os monstros pelo caminho no entanto ao chegarem nos restos mortais do dragão uma reviravolta inesperada acontece o corpo do dragão se reanima transformando-se em um temível dragão zumbi reagindo instintivamente filo lança um ataque contra a criatura reanimada tudo isso movida pelo ódio que existe entre dragões e filoplanos em uma reviravolta chocante a filo é engolida por inteira pela fera morta-viva e ao ver isso a frustração de Naufumi aumenta ainda mais ele sente que o mundo tem tirado repetidamente tudo que lhe é caro uma mensagem aparece com ele perguntando se ele quer poder e se ele odeia tudo enquanto ele entra em uma espiral de fúria frenética absorvendo o ataque do dragão as chamas do escudo da fúria envolvem o Naufumi suas palavras furiosas incitam o tormento e a morte da criatura a voz de Raftalia consegue tirá-lo do seu estado destrutivo de transe no entanto o estado de Raftalia é terrível envenenada pelo ataque do dragão e queimada pelo novo escudo do Naufumi a ameaça do dragão persiste e a única opção é o temido escudo amaldiçoado capaz de derrotar a fera mas com medo de perder o controle novamente o Naufumi hesita com medo do poder que ele pode libertar então em uma reviravolta milagrosa a filo emerge do ventre do dragão tendo devorado um cristal mágico que alimentava sua força o perigo diminui mas a condição de Raftalia continua crítica apesar de seus experimentos ela está determinada a limpar as consequências da batalha antes de cuidar de si mesma o Naufumi obedece cuidando dos restos do dragão o pagamento da aldeia é direcionado para o tratamento de Raftalia o médico enfatiza a necessidade de água benta de alta qualidade para curá-la devolveram a maior parte do pagamento para que o Naufumi a obtenha a filo presenteia o Naufumi com um pedaço de cristal do dragão e absorvendo com o seu escudo da ira o Naufumi desbloqueia um poder misterioso que ainda não pode exercer o escudo da ira se destaca da árvore de aprimoramento lançando uma sombra sinistra sobre seu potencial expressando remorso do seu medo e pedindo desculpas sobre as suas próprias fraquezas a cordialidade genuína de Raftalia e Filo provoca um raro sorriso em Naufumi determinado a se fortalecer ele faz um voto de confiança dias depois Naufumi Raftalia e Filo estão em uma batalha contra uma horda de monstros dirigentemente realizando a sua tarefa contratada de limpar a área durante toda a luta o Naufumi e Filo verificam repetidamente Raftalia que ainda está lutando contra os efeitos persistentes do veneno do dragão zumbi e da maldição que ele desencadeou com os fundos necessários reunidos a prioridade de Naufumi é obter a água benta necessária para curar a Raftalia e em seu caminho de volta para a cidade do castelo ocorre um encontro inesperado uma assembleia de filoriais cerca a filha de uma nobre chamada Melty e a conexão com a jovem garota e a Filo se forma rapidamente e apesar do fato dela parecer um pássaro inicialmente o Naufumi tem concepções errôneas sobre a sua própria espécie e deixando a Filo e a Melty interagirem o Naufumi cuida de suas responsabilidades como curandeiro na aldeia vizinha mais tarde naquela noite enquanto cuidava dos ferimentos de Raftalia Melty e Filo aparecem explicando que Melty se perdeu de sua escolta e precisa de ajuda para voltar à cidade do castelo impressionada com a situação precária da grota e motivada pela perspectiva de uma recompensa o Naufumi concorda em realizar a tarefa sem saber que as suas ações estão sendo observadas por um espião externo à medida que a viagem avança a camaradagem do grupo se aprofunda por meio de experiências compartilhadas pontuadas por intervalos para alimentação e descanso de Raftalia durante seus momentos de acampamento uma descoberta peculiar se revela as roupas de Melty são encontradas vazias o que gera um alarme de que ela pode ter sido consumida pela Filo já que ela havia se referido a outros filoreais como deliciosos entretanto ao contrário dos temores iniciais Melty é encontrada sem salva alinhada sem roupas dentro das pernas de Filo ao chegarem na cidade do castelo o Naufumi se separa da Pilo e da Melty e se dirige à igreja para obter a água benta necessária para curar a Raftalia na igreja o Naufumi é recebido pelo sumo sacerdote que lhe dá as boas-vindas ele o chama com um toque de sarcasmo fazendo referência ao duelo sagrado com o Motoyahu ignorando as gentilezas o Naufumi solicita diretamente a água benta mais potente disponível ao preço de uma moeda de ouro no entanto a igreja inicialmente tenta enganado com uma água substituta inferior tudo isso apenas para ser repreendido pelo sumo sacerdote que envia uma freira para recuperar o artigo genuíno a atitude paternalista do sumo sacerdote irrita o Naufumi mais tarde o Naufumi é perseguido por um guarda da cidade e decide se separar temporariamente de Raftalia marcando um encontro na carruagem de Filo mas fugindo do guarda o Naufumi de repente se vê confrontado por Motoyahu furioso com o fato do Naufumi ter adquirido mais uma escrava especificamente a Filo que ele considera ser o seu tipo curiosamente o Naufumi percebe que o Motoyahu está usando um colete possivelmente como proteção contra os chutes daquele pássaro gordo a raiva de Motoyahu alimenta uma briga no coração da cidade mercântil com seus ataques errando o Naufumi e causando a situação se transforma em um tumulto e as tentativas do guarda que o persegue de acalmar o conflito são prejudicadas por Malt que sanciona a luta como um duelo e ordena que os seus cavaleiros cerquem os heróis mas a Melty intervém acompanhada por seus próprios guardas repreendendo a sua irmã Malt por abusar de sua autoridade e repreendendo Motoyahu por seu comportamento imprudente com a situação finalmente resolvida a Raftalia chega com a Filo os avanços imediatos de Motoyahu em direção a Filo levam a uma revelação de que a Filo é o pássaro grande gordo de Naufumi e isso resulta em uma mistura de choque e horror e dor quando o Filo se transforma em fúria e dá um chute punitivo na avenida de Motoyahu quebrando seu colite em meio às consequências o Naufumi reconhece o capitão da batalha anterior na Vila Witch que demonstra uma reverência respeitosa ao herói do escudo levando a garota até a loja de armas ela revela que está na fila para o trono devido ao caráter controverso da Malt assim ela tem autoridade para anular os decretos reais da sua irmã a Melty realmente não sabia que o Naufumi era o herói do escudo quando se conheceram e apesar do seu assunto urgente a ser discutido o Naufumi não está disposto a se envolver com a família real motivado por sua profunda desconfiança em relação ao motivo deles o Naufumi diz diretamente a Melty que não confiará nela devido ao seu status real e ordena que ela vá embora imediatamente coincidentemente a Melty é convocada com urgência por seu pai e ao voltar para o castelo ela se lembra de uma tarefa que ele foi dada por sua mãe que envolve voltar à capital para confrontar o seu pai sobre os maus tratos que ele deu ao herói do escudo a rainha não tem condições de fazer isso sozinha no momento enquanto isso o Naufumi proíbe Filo de interagir com a Melty fazendo com que a Filo fuja em lágrimas enquanto o Naufumi reflete sobre as ações do rei e das princesas um grupo de jovens cavaleiros peiticeiros e demi-humanos entram na loja expressando o seu desejo de se juntar ao grupo de Naufumi para a próxima onda eles querem lutar ao lado de Naufumi e não dos outros heróis pois todos eles vêm da aldeia Ryut o local da onda anterior o Naufumi reconhece o líder como o guarda que o perseguiu anteriormente e um outro que lutou com ele durante a última onda eles compartilham o raciocínio de Naufumi de que se juntar aos grupos de heróis os transportaria para o local da onda o Naufumi concorda com o pedido deles com uma condição eles devem pagar 150 pratas por um acessório que ele criou e pelo direito de participar em seu grupo eles prometem voltar depois de levantar o dinheiro abordando o objetivo inicial de sua visita o Naufumi aprimora a armadura dele e de Rafitalia com a assistência de Eohart durante o processo o Naufumi pergunta a Eohart sobre as estrelas ao lado dos nomes de Filo e de Rafitalia em sua tela de status o Elhart explica que as estrelas indicam que eles atingiram um limite de nível e precisam de um aprimoramento de classe na ampuleta vermelha da era do dragão para continuar subindo de nível o Naufumi discute a ideia do upgrade da classe com seus companheiros enquanto a Rafitalia está aberta a decisão de Naufumi ele enfatiza que essa é uma escolha importante e que deve garantir o seu futuro depois que ele retornar para o seu mundo a Rafitalia fica chocada com a sua revelação afinal de contas ela não sabia que ele queria voltar para o seu mundo na igreja o Naufumi é solicitado a pagar a exorbitante taxa de 15 moedas de ouro por cada upgrade de classe perceberam a expressão presunçosa da freira o Naufumi decide entrar na brincadeira e entrega o dinheiro para o aumento de classe de Rafitalia no entanto a outra freira chega e admite o erro mostrando um decreto real que proíbe o Naufumi e seu grupo de receberem melhorias de classe furioso o Naufumi taca isso longe então ele confronta Beloukas e ganhou fama por fornecer escravos de alta qualidade para o herói do escudo o Naufumi exige saber como Beloukas conseguiu melhorar a classe dos seus escravos e o Beloukas explica que ele não pode oferecer upgrades de classe mas os outros países podem oferecer alguns dos escravos do Beloukas podem ter essa opção e ele até recomenda alguns deles para o Naufumi o Beloukas recomenda algumas outras cidades mas o Naufumi percebe que não chegará a tempo para a próxima onda o Beloukas então sugere vender um Wiber Claus para aprimorar as habilidades de combate de Phil no entanto incapaz de permitir que a Phil mate seus monstros para testes o Beloukas os informa sobre os monstros dos escudos de Merrimad que precisam em ser combatidos o grupo derrotou facilmente o monstro de esgoto parecido com um crocodilo na cidade capital e foram descansar para passar a noite no dia seguinte enquanto Raftal é tratada por causa da maldição ela expressa o seu desejo de acompanhar o Naufumi para o seu mundo após as ondas mas a conversa deles é interrompida por Philo que reconhece que as duas realmente não podem mais subir de nível o Naufumi decide se concentrar na preparação para a onda incluindo a coleta de medicamentos e a busca do possível local das ondas enquanto se dedica as suas atividades de comerciante o Naufumi encontra uma cidade no norte onde lhe é inesperadamente cobrado uma taxa de pedágio apesar do seu passe de comerciante lá ele se depara com os refugiados de um país vizinho que pedem comida em troca de seus pertences acontece que Melmati havia enviado aventureiros para ajudar a resistência contra um rei tirano do país vizinho mas a situação se deteriorou ainda mais com a aproximação da onda iminente o Naufumi garante que as pessoas famintas sejam alimentadas tudo isso antes de retornar à cidade do castelo agora restando pouco mais de um dia em um restaurante durante a refeição o grupo de Naufumi ouve o Ren e o Itsuki discutindo sobre alguém que pegou suas missões e recompensas nisso descobrimos que o Itsuki recebeu uma missão da guilda envolvendo um Lorde do Norte que explora o seu povo por meio de impostos excessivos usando os fundos para suprimir a dissidência com os mercenários a bebida de Naufumi quase se transforma em cuspe ao ouvir isso chamando a atenção de Itsuki o Itsuki presume que Naufumi é responsável por se passar por eles o que leva o Naufumi a repreender o Itsuki e o Ren o país que o Itsuki salvou agora está passando por dificuldades devido ao aumento de impostos enquanto a ação de Ren de matar o dragão causou inadvertivamente uma praga a culpa por muitas mortes recai sobre Ren e Itsuki principalmente quando Ren vem ao experimento de Raftara e percebe sua origem depois de se despedir Naufumi vai embora ordenando que os heróis parem de causar problemas o Itsuki permanece cético mas o Ren aceita as críticas de Naufumi de volta à loja de armas o Naufumi recebe a sua armadura atualizada com o núcleo do dragão integrado e uma função de reparo automático o grupo de soldados alcançam o Naufumi tendo reunido os pontos necessários para se juntar ao seu grupo então o Naufumi lhes entrega o acessório e os aconselha a investir em equipamentos melhores mas eles fazem uma reunião estratégica para a próxima onda enquanto isso em um local distante a rainha conversa com as suas sombras uma sombra relata o contato de Melt com o Naufumi mas a perspectiva de reconciliação continua desafiadora reconhecendo os desafios que está impondo a Melt a rainha reconhece a necessidade de sua filha que como futura governante de Belmarque precisa enfrentar essas situações ela confia em sua sombra para monitorar os eventos e expressa sua esperança de que os heróis estejam preparados para enfrentar a onda de calamidade que se aproxima enquanto isso a onda começa guiada por uma mulher em um kimono escuro impunindo um par de legs à medida que a próxima onda se aproxima o Naufumi e seu escudo se preparam minuciosamente reunindo suprimentos como remédios e armas Burhard tem muita fé na abordagem cautelosa de Naufumi e seus esforços diligentes para se preparar entre os preparativos o Naufumi cria um bracelete de aumento de mana para a ravitalia e um grampo de cabelo que aumenta o atributo físico para a filha Bake e seus companheiros se juntam ao grupo de Naufumi formando um grupo de oito pessoas que é transportado para o local da onda ao chegarem eles se deparam com goblins e homens peras atacando um aldeão solitário eles o salvam e o encaminham para um local seguro para onde os outros aldeões foram evacuados os guardas locais lutam contra o ataque até que uma mulher idosa intervém rapidamente os monstros ela agradece brevemente ao Naufumi por ser a sua ajuda anterior revelando ser a mesma mulher que ele via curada no mês passado apesar do caos o Naufumi se pergunta onde estão os outros heróis pois já se passaram três horas desde o início da onda e o Naufumi passou esse tempo todo com esses guardas e a mulher idosa e agora ele se sentiu um pouco à vontade para deixá-los proteger o local enquanto ele se prepara para o ataque do chefe da onda eles avistam um navio fantasma voando pelo ar no entanto os outros heróis e seus grupos estão a bordo do navio procurando o chefe ao chegar ao navio o Naufumi vê o grupo de rei lutando contra um capitão caveira que revive incessantemente enquanto o grupo de motoyaço enfrenta os tentáculos de um kraken a discordância sobre qual o inimigo priorizar levam a conflitos tanto contra monstros quanto entre eles o Naufumi repreende severamente os heróis por seu comportamento imaturo e bloqueia os tiros de ambos os monstros que eles estavam combatendo ele enfatiza que tratar a situação como um jogo pode levá-los à morte observando o capitão caveira o Naufumi percebe algo escondido em sua sombra e instrui a raftalha a usar magia de luz contra ele isso força o devorador de solas a sair do esconderijo e embora os ataques de raio dos heróis tenham pouco impacto os chutes rápidos de filo baseado no vento gradualmente desgastam o inimigo no entanto o tempo foi desperdiçado e os defensores estão exaustos o Naufumi decide confiar no apoio emocional de Hraftalha e liberar o escudo da fúria ao mesmo tempo a voz do dragão zumbi pede o sangue de Ren transformando o escudo da fúria em um escudo da ira e alterando a armadura de Naufumi em um conjunto sinistro as chamas do escudo da ira embelezam a filo levando-a a um frenese contra o único devorador a Hraftalha repreende os heróis por pressionarem o Naufumi a usar o escudo da ira e expressa sua frustração com as suas próprias limitações e reis se envolvem atacando os monstros que estão prestes a atacar o Naufumi enquanto o motoyasu reelutantemente une forças com o Naufumi e é incentivado a entrar em ação eles colaboram para derrotar o devorador de solas ao lado de Filo a Hraftalha trabalha para tirar o Naufumi de seu estado de fúria antes que as chamas o consumam recuperando sua clareza agora em sã consciência o Naufumi combina uma sequência de escudos para revelar uma nova habilidade o Iron Maiden invocando um expositivo de tortura eles prendem um único comedor e desferem golpes fatais de todos os lados após a batalha o Filo e Naufumi entram em colapso devido aos efeitos daquele poder sinistro deixando a Filo sem memória do que aconteceu naturalmente os outros heróis suspeitam que Naufumi tenha cometido um crime mas os seus problemas aumentam quando surge um segundo devorador de solas mas ele é surpreendentemente morto sem esforço nenhum por um outro indivíduo essa recém-chegada é uma jovem chamada Glass que tem cabelos longos e veste um kimono escuro e impunha leques de aço Glass ridiculariza a fraqueza do grupo contra o monstro e declara que somente o Naufumi merece o título de herói agora os heróis cardeais e seus grupos confrontam a misteriosa mulher de kimono preto ela se apresenta como a adversária deles expressando sua inimizade em relação a todos um símbolo que o Naufumi já viu antes revelando que o que pode parecer virtuoso na superfície envolve conspirações nos bastidores e agora ela aconselha a ter cuidado a partir de agora deixando-o intrigado com esse novo perigo quer a continuação desse vídeo? deixa o like compartilha manda pro seu amiguinho e assiste o próximo vídeo que tá aí na tua tela